Noite linda para você que se acompanha o Notícia Pro Trabalho e hoje eu estou com o Rodrigo Lopes. Seja bem-vindo, Rodrigo. Prazer. O Rodrigo é contador e nós vamos falar sobre a importância do planejamento tributário para 2024. Isso mesmo, a importância do planejamento tributário para 2024. Tá querendo planejar essa 2024 diferente, quer começar sua contabilidade diferente? Hoje a gente vai aprender aqui com o Rodrigo alguma coisa. O que é o planejamento tributário e por que a importância para a empresa? O planejamento tributário, ele é toda a estratégia que a gente utiliza para otimizar os resultados da empresa. Tanto em questões societárias, que é o quadro societário, tipos de empresa, e quanto as questões tributárias efetivamente. Então, regimes tributários, cargas tributárias de produtos quando é uma empresa comercial. Então, tudo que está envolvido ali no faturamento da empresa e na atividade da empresa. Tudo que está envolvido no faturamento da atividade da empresa faz parte desse planejamento tributário para 2024. Exato, exato. E a importância dele é porque quanto mais otimizado você tem esse... essa área tributária e societária, mais lucro você tem, mais margem você tem para trabalhar com os clientes. Quando você fala de uma empresa comercial, que ela tem uma margem um pouquinho mais apertada, então você tem um pouco mais de competitividade no mercado. E no serviço, você tem uma margem um pouco maior, mas você também precisa estar ali competitivo dentro do seu mercado de trabalho. Bacana. E quais os tipos de planejamento tributário de que uma empresa pode adotar? Atualmente, a gente utiliza duas formas, né? Então, é o planejamento tributário, efetivamente, com os regimes tributários da empresa. Então, se é simples nacional, se é lucro presumido ou lucro real. E a análise dos produtos que a empresa comercializa. Então, se o produto tem algum benefício fiscal, que não está sendo aplicado, principalmente quando é empresário do simples nacional, os empresários não têm muito conhecimento referente aos benefícios que ainda podem ser aplicados além do regime. Então, às vezes, tem uma redução ali de um PIS e COFINS, tem uma redução no ICMS, que faz a carga tributária cair em 2%, 3%, a depender aí do planejamento que é feito. Isso tudo, obviamente, é tudo que está disposto na lei e que pode ser aplicado. Isso dentro dos regimes? Isso, dentro dos regimes tributários. Dentro dos regimes tributários. Como planejar o tributário pode ajudar a empresa a se manter competitiva no mercado? O planejamento tributário, ele vai justamente te dar um pouco mais de margem para trabalhar. Então, se eu tenho um percentual menor de imposto do governo, tirando ali um pouco da minha margem, então eu tenho um pouco mais de margem para trabalhar preço, para trabalhar benefícios que eu gero para o cliente. Então, vou dar um brinde, alguma coisa de final de ano, vou incluir no meu pacote de serviço um serviço adicional que eu posso financiar, entre aspas, com essa economia tributária. Então, o objetivo final de toda essa análise tributária, análise do negócio, é justamente trazer uma economia em impostos, legalmente, e te dar essa margem para que você possa trabalhar ou implantando melhorias nos seus processos, ou repassando isso para o cliente, através de um desconto ou outros benefícios. Então, ele transforma isso em benefício para o cliente? Sim, sim. Ele pega e transforma isso, fazendo brindes, fazendo produtos e serviços. Ou aumentando simplesmente a margem. Ou aumenta a margem de lucro. Ou aumenta a margem de lucro, exatamente. Bacana. E quais os principais desafios enfrentados pelas empresas ao realizar o planejamento tributário? Hoje, os desafios são que os empresários não têm muita consciência de como gerir a empresa. Então, quando a gente vai fazer um planejamento tributário, a gente percebe que os empresários não têm controle financeiro, geralmente, eles não têm controle de estoque, efetivamente, não sabem quais são os produtos que são mais vendidos, os curva-á. Não têm todo esse controle que é necessário. Então, atualmente, falta um pouco de conhecimento, né? Para que os empresários, eles tenham o negócio um pouco mais na mão e consiga repassar todos esses dados que a gente precisa para poder fazer um planejamento tributário efetivo. Então, para você ter uma ideia, até prestadores de serviço, às vezes, não sabem efetivamente qual é o serviço que ele presta. Então, um desenvolvedor de sistema, ele vende licença de uso. Então, geralmente, ele presta esse serviço como se fosse um suporte. Mas, na verdade, ele não dá o suporte. Ele vende uma licença que eu faço o acesso no sistema dele. Então, tem essas nuances, né? Esses detalhezinhos técnicos dentro da atividade da empresa é o que faz toda a diferença. Esse caso do desenvolvimento de sistema mesmo, você tem uma queda drástica na carga tributária dos impostos justamente por esse detalhe de identificar que eu vendo uma licença de uso e não sou um desenvolvedor de sistemas. Você vende uma licença de uso e não é um desenvolvedor de sistemas. Você falou da parte de estoque da curva A, isso? Curva A são os produtos que são mais vendidos. Os produtos mais vendidos. Então, geralmente, quando a gente vai fazer um planejamento tributário de uma empresa comercial, a gente pega a curva ABC, que chama, né? São esses produtos, os 5, 10 produtos mais vendidos. Vai depender da gama de produtos que essa empresa comercializa. Então, a gente pega primeiro esses 10, vê quais são os benefícios que tem nesses principais. Já aplica de imediato, porque são os produtos que mais vendem. Então, o cliente, a empresa já vai perceber ali uma mudança na carga tributária quando ela for pagar o imposto ao momento seguinte. E aí, depois, a gente pega os demais produtos, que são os produtos que menos vendem, né? Que tem uma saída, mas não é tão exponencial como esse que a gente chama de curva ABC. A gente chama de curva ABC. Isso. E entre eles, o A é o principal. Isso, o A é o principal. É o produto que mais vende na empresa. E como o planejamento tributário pode ajudar a igreja a se preparar para a mudança na legislação? Esse é um caso que a gente vai viver a partir de 2026. A gente teve recentemente a reforma tributária aprovada, né? Essa semana passada. E a gente vai precisar estar bem próximo dos clientes para poder fazer essa passagem, né? Da forma menos dolorosa possível. Porque a partir de 2016, nós vamos ter que trabalhar com dois regimes. Então, o cliente vai precisar saber o que ele precisa fazer lá, quais são os ajustes que ele vai precisar fazer, tanto na operação, quanto nos sistemas que ele utiliza. Ele vai precisar saber se vai aumentar ou não a carga tributária dos produtos ou do serviço, porque isso vai implantar diretamente no resultado dele. Então, o planejamento tributário, nessas mudanças de regime, ele serve justamente para isso. para antecipar um possível aumento de carga ou uma redução de carga. Para preparar ali a empresa para receber essa mudança, tanto sistemática, né? Quanto de carga, efetivamente. Entre essas questões todas, tem case interessante para contar para a gente? Tem. Nós temos um case da Evolution. Ela é uma empresa comercial. Ela vende peças automotivas. Ele começou com a gente lá no comecinho, assim que abriu. Ele abriu como MEI, em 2018. E a gente veio trabalhando todas essas questões, né? Desenquadrou para o Simples Nacional. Viemos trabalhando as questões de monofásico. De produtos com substituição tributária. Que é mais uma pecinha nessa maluquice que a gente tem de sistema tributário brasileiro. E com isso ele teve margem para competir em marketplace. Que a competição é um pouco mais acirrada. Compete ali em centavos, né? Para ficar melhor posicionado. Para ter mais vendas. E a gente veio sempre trabalhando antecipadamente essas questões tributárias. Em 2020, que foi quando teve o boom do e-commerce por conta da pandemia, inclusive. Nós sempre vemos a pandemia, né? Mas com o crescimento que o cliente já tinha. A gente fez uma mudança tributária que foi excelente para ele. Foi desenquadrar ele do Simples. Ele pagava mais ou menos 14% sobre o valor do faturamento total. E jogar ele para o lucro presumido. Onde ele passou a pagar mais ou menos 10% sobre o faturamento total. E aí ele teve um crescimento exponencial, né? Em 2020, 2021 e 2022. Em 2023 agora deu uma estabilizada. Mas mesmo assim cresceu. Não a passos largos, né? Como ele vinha crescendo nos anos anteriores. Mas cresceu o suficiente para a gente já ter um planejamento para desenquadrar ele para o lucro real. Então, ano que vem ele está no lucro real. Está com a margem um pouco menor. Mas com um faturamento maior que vai compensar esse volume de transações que ele tem. Então, a gente está aqui falando sobre a importância do planejamento tributário para 2024. Enquanto o Rodrigo pensa ali em, de repente, mais um case para a gente. Rola mais um case ainda? Tem, tem mais um. Enquanto ele pensa em mais um case, eu quero falar para vocês o meu livro. Pare de dar desculpas. 107 perguntas que vão funcionar a sua comunicação. Como é que está a comunicação da sua empresa? Vamos melhorar ela? Além do pare de dar desculpas, a gente tem 18 encontros para aprimorar a sua comunicação. E levar ela a mais patamares, né? A diferença. A contabilidade, ela é importante. Mas se você não tiver comunicação na sua empresa. Quem me comunica, já dizia o velho guerreiro, assisto o Mica, né? Então, a gente tem aqui com a gente essas oportunidades de você estar melhorando a sua comunicação. Então, através do livro, pare de dar desculpas, do treinamento, pare de dar desculpas. E do oito encontros para aprimorar a sua comunicação. E, Rodrigo, qual é o outro case? Esse outro case, eu não vou poder falar o nome do cliente. Mas, ele é um desenvolvedor de software. Na verdade, é justamente o exemplo que eu dei durante a nossa conversa. No final das contas, ele não é um desenvolvedor. Ele desenvolve internamente e ele vende a licença de uso de software. Para o ramo de saúde. E ele estava no Simples Nacional, pagando uma alíquota de 16%, aproximadamente. Sonegando uma parte do faturamento. Porque era a única forma que ele encontrou de ter um pouco de margem. E ele contratou a gente para fazer o planejamento tributário, especificamente. Era uma empresa que vinha de outro contador. E fizemos o planejamento. Com o planejamento, a gente descobriu que ele tinha um benefício. Readequando ali o contrato social dele. E a atividade dele. Que é justamente tirar essa parte de desenvolvimento de software. Porque não é o que ele faz, efetivamente. Porque é um software que a gente chama de prateleira. Software de prateleira, o que é? É quando você tem um produto específico. Mas eu não customizo ele para você, por exemplo. Então, eu te vendo uma licença e você usa ele do jeito que está. E se eu faço alguma melhoria nesse sistema, ele vai servir para todos os meus clientes. E não só para um específico. Então, isso é o software de prateleira. Então, como ele vende a licença, ele tinha uma redução de carga tributária no lucro presumido. E não compensava ele ficar no simples nacional. A gente tirou ele do simples. E geralmente todo mundo fala, ah, simples nacional é melhor. Porque paga uma guia só, a carga tributária é menor. Mas nesse caso, a gente percebeu que não. E para ele compensava muito mais estar no presumido. pagando uma alíquota de aproximadamente 11%. Então, você vê que ele teve aí uma redução de 5%. Quando a gente fala num faturamento um pouco mais elevado, é um valor relevante. Então, às vezes dá para você pagar uma folha de pagamento com uma redução de 5%. E com isso, como ele estava com um pouco de medo de crescer, né? Por conta de algumas coisas que ele não ortodoxa, que ele estava fazendo ali, né? Então, com esse ajuste, a gente conseguiu adequar todo o faturamento dele, né? Acertar o que tinha de pendência dos anos anteriores. Para ele recolher os impostos, tudo certinho. E esse ano, ele cresceu mais de 300%. Só pelo simples fato dele não ter mais esse medo de, de repente, estar faturando 2 milhões e não estar tributando tudo. Ou estar pagando muito imposto, estar com uma margem muito reduzida. Não conseguir dar os benefícios que ele gosta de dar para os funcionários. Então, festa, contraternização. Até questões de, às vezes, aniversários de filho. Eles gostam de dar um voucher para ir a um parque da Mônica, ou coisa do tipo. Então, esse planejamento tributário serviu para ele reduzir essa questão tributária, efetivamente. Então, economizou muito imposto. E ele conseguiu transferir isso para os funcionários, como benefício. Então, para ele foi extremamente vantajoso. E foi isso que a nossa entrevista com o Rodrigo Lopes, né? Vocês podem mandar aí as perguntas de vocês, podem mandar os comentários que a gente vai transmitindo para ele. O programa é gravado. Mas, deu para entender direitinho o planejamento. Quer deixar algum outro recado? Não. Eu não... É. Olhar os seus impostos. É. No dever, qual carga que você vai... Fique de olho nos impostos, né? Converso com o seu contador para ver se realmente você está no regime tributário mais adequado. E, se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Quem quiser saber de outras informações, como é que faz? Pode me seguir nas redes sociais. É arroba Rodrigo, underline Benevides. E... Pode entrar no nosso site também. E3contable.com.br. Lá tem todos os nossos outros contatos. Todos os outros contatos. Você não quer deixar o WhatsApp também? Não, o WhatsApp, por enquanto, não. Por enquanto, não. Lá no site, vocês conseguem ver tudo direitinho. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigado. Quero agradecer ao Wilson, que está do outro lado das câmeras, e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso, para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau. 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 Tchau.